Esse livro é uma leitura super bacana que eu recomendo porque para mim ele alia duas coisas. Eu leio o jornalista Nelson Mota, que é um grande conhecedor de música, da música brasileira, e aqui ele reuniu exatamente um dos assuntos que mais me interessam, música. Então é o livro 101 Atenções que Tocam o Brasil. Apoio Fundação Canudos